E aí pessoal, WordApp Zero na área beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma notícia quentíssima aí que acabou de sair, inclusive eu vi na página Coruja Mobile. Galera, se você não conhece, vou estar deixando na descrição para vocês curtirem, página muito bacana de notícias para Android, fique sempre antenado aí usando o seu feed de notícias aí do Facebook, eu recomendo, os caras são meus parceiros. Bom, o jogo de hoje é o Esquadrão Suicida, exatamente o jogo, como sempre a Warner Bros, ela lança um jogo promocional antes do lançamento do filme oficial. Para quem não sabe, o Esquadrão Suicida vai ser lançado dia 4 de agosto de 2016 aqui no Brasil, promete demais esse filme e com isso eles lançaram aí o jogo promocional que galera, os gráficos estão muito loucos, são meio cartunizados. E nele você tem que enfrentar hordas de inimigos aí que você pode escolher entre a Arlequina, o Pistoleiro e o Diablo, cada um com habilidade especial e você tem que tentar sobreviver a maior horda possível. O jogo é bem polido para ser um jogo promocional e assim, você tem opções de configurar sensibilidade, gráficos, isso e aquilo, sem falar aquele estilão cartoon, né, que você está podendo jogar aí com os vilões, heróis, vilões do Esquadrão Suicida, esse filme que com certeza fará muito sucesso esse ano. O link ficará na descrição do vídeo, eu vou deixar vocês curtindo a gameplay aí de fundo, recomendo que vocês assistam até o final, que eu fiz a gameplay com cada um, com a Arlequina, com o Pistoleiro e com o Diablo. E se você curtiu, mano, já lasca aquele like, se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber sempre as notificações. Não, mas é isso, galera, estou indo nessa, valeu, falou, fui e piu, deixa rolar. Não, mas é isso, galera. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.